... italiano, que veio para o Brasil com 17 anos, e aqui no Brasil ele já era desenhista, ele desenvolveu um trabalho na área de jornalismo e criou o primeiro jornal ilustrado aqui no Brasil. A França já vinha com uma tradição da imprensa ilustrada, principalmente a cidade do Dormier, que era um pintor e chargista francês, que na época pré-Revolução Francesa, ele desenvolveu esse trabalho de charge política, que na França não era chamada de charge. Essa é uma palavra, apesar de vir no francês, é uma palavra tipicamente brasileira. Só que no Brasil, que a gente utiliza o termo charge. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, países de inglês, se fala cartoon, e especificamente o cartoon político eles chamam de editorial cartoon. E no caso da França, eles chamam também de cartoon, e as caricaturas eles chamavam de portrait charge, porque era um retrato, mas não era um retrato fiel, era uma caricatura. Então, ela tem essa carga da turma, da crítica, da sátira política. Aqui no Brasil, então, essa palavra charge foi usada para designar todo o desenho baseado em fatos acontecidos, em não pescados. Mas a gente vai falar hoje sobre história em quadrinhos, na Semana do Padrinho Nacional. Então, a Jornal Agostini veio para o Brasil, criou esse jornal. O primeiro jornal, se eu não me engano, foi o Diabo Cocho, a Suzy pode me ajudar. Que foi um jornal que ele publicou em São Paulo. Ele fundou, e ele era o editor do jornal, e ele tinha cuidado de toda a produção, de texto e imagem. São Paulo foi um pouco ingrato com o Jornal Agostini, ele foi perseguido, naquela época dos grandes catecultores. Ele era um defensor do fim da escravidão. E aí, a gente lembra, época de Dom Pedro II, a escravidão campeava-se nessas terras do Brasil. E ele comprou briga com esses setores poderosos da sociedade. E em São Paulo, ele acabou fechando o jornal, o jornal foi invadido. Ele fechou e mudou para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império. E lá no Rio de Janeiro, ele teve liberdade para poder tocar a vida dele como jornalista. E aí, ele criou o jornal Vida Fulminense. Além de hoje, ele lançou, ele foi ilustrada, e foi o último jornal que trabalhou com o Tico-Tico. O Tico-Tico foi fundado em 1905. E aí, o Angelo Agostini morreu anos depois. Então, foi a última participação dele na imprensa. Sobre os quadrinhos, a gente vai aqui apresentar o documentário, que eu dirigí com o Arte Ribeira, que está ali. E esse documentário teve a intenção de, primeiro, tentar entender por que a população brasileira não conhece o nome do Angelo Agostini. Eu sou o Angelo Agostini, eu sou o Angelo Agostini, eu sou o John Neger, eu sou estudante, essas coisas aí. Bom, um ano atrás, o Guilherme convidou para fazer esse projeto do Angelo Agostini. A pior era para ser uma metragem, e a gente foi filmado aqui na biblioteca, em vários lugares de Campinas, como até São Paulo, custar alguns detalhamentos. E, quando a gente foi editar, acabou... Corta isso, corta aquilo, acabou virando coisa-metragem. O filme tem circulado relativamente bem, e a última execução dele foi a sua última tragédia. Exatamente. Eu estive na Argélia, no final do ano passado, no Festival de Quadrinhos. Eu fui convidado pelo Ministério da Cultura da Argélia. Esse evento, ele acontece todos os anos, eu já tinha ido uma vez. E a gente fez a apresentação, o BBT, ele é legendado em francês e dublado em francês. Então, para lá, na Argélia, onde, além do árabe, a única língua que se fala no francês, era primordial que isso fosse feito. Então, a arte realmente foi toda essa parte de legenda e subtítulos, e a gente foi para lá, eu fui para lá com um produto que mostrasse como surgiu o quadrinho no Brasil. Esse dado pode parecer uma bobagem para a gente, mas olha só. Esse ano, 2015, está completando 146 anos que o Anil Agostini publicou o Inokin, seu primeiro personagem do quadril. A Argélia tem 50 anos de história do quadril. Então, a gente tem quase três vezes o tempo deles. Então, a gente realmente tem uma pronta história. A gente tem mais histórias do que os caras negros que criaram seu primeiro personagem, o de Alokin, que era o garoto, que foi... É, o garoto, o camisão amarelo. Ele foi criado quase 20 anos depois do nosso Inokin. Então, antes do Brasil, o único país que tinha emprestado quadrinhos com personagens que, de forma essencial, que a gente trabalhou. Na Alemanha, cerca de 20 anos antes do Brasil, nós ficamos lá do Willow Bush, os dois garotos que seriam depois do seu primeiro catacal. Esse é considerado a primeira de caripadrinhos do mundo. Então, o Brasil está em segundo lugar. Estados Unidos, o primeiro lugar. O Brasil está em segundo lugar. O público de quadrinhos do Brasil consome mais de 4 milhões de revistas por mês. Sem contar as tiras de jornal e os livros vendidos em livrarias, segundo sites como Planeta Gibi, Judão e Paninha, 2 milhões e meio de revistas são produzidas pelo estúdio Maurício de Souza. 900 mil mangás pela JBC, 500 mil de super-heróis pela Paninha, 300 mil Disney e heróis animados, 40 mil pela Vril, 40 mil pela Pixel, das Pazin, o pai, o Luzinho, cerca de 20 mil pela HQM, Walking Dead e X.O. Manoal. Mas na metade disso é quadrinho feito no Brasil. Será que o povo brasileiro sabe disso? Você sabe que foi Angelo Castilho? Não, não sei quem foi Angelo Castilho. Não. Olha, eu já ouvi falar, eu tenho impressão comigo que é um historiador. Foi o primeiro quadrinista brasileiro. O quadrinho nacional. Tipo em turma da Mônica, de Rau, e foi o que foi legal, do Maurício, do Maurício de Souza. me parece o quadrinho da Mônica, né? A população, o Val da Mônica, que a gente pensa, para brincar, né? Então, o quadrinho aqui, para mim, são quadrinhos que representam muita coisa, analisando a forma que ele é, aqui no jornal. O quadrinho nacional, é um sentimento que a gente vê, que nós, as emissas, temos, nós trabalhamos com isso, ou por amadorismo, ou profissionalmente, nós temos que colocar a nossa ideia numa tela. Você sabia que o quadrinho nacional tem um dia? Não sei o que dia. Eu acredito que tem um dia, não sei qual, não faltou o dia certinho, mas tem uma ideia de fazer, sim. Eu sei que tem um dia, eu sei que tem um dia nacional do quadrinho, né? Mas eu creio que é voltado à cultura do livro. Dia 30 de agosto. Parabéns. Agora, eu queria saber, como o professor se chama, e como você sabe de tudo isso? Meu nome é Luiz Riore, e eu sei disso, porque eu já participei desse meio, eu participo até no meio, meio amador, meio amador, mas eu joguei um profissional nessa área. Eu queria saber se vocês puderam ter uma ideia da preocupação da gente em preservar a memória do quadrinho nacional, e entender o porquê que em Alguém da Sessão esqueceram quem era Angelo Bustuí. Quem aqui sabe quem é o Ziraldo? Vou levantar a mão aqui. Bastante gente. Quem sabe quem é Maurício Sousa? Bastante gente. Maurício e Ziraldo estão aqui, estão ali, estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Porto Alegre, vão nas pienais do livro, estão na televisão, estão nas bancas, estão nas livrarias. O Angelo Bustuí ficou esquecido. Apesar de ser tão importante, de ter feito um trabalho tão grandioso, vocês imaginam o que era se fazer jornal na época de Dom Pedro II. mas é o que poucas pessoas viam. Então, realmente, era um trabalho árduo, difícil. E, praticamente, o jornal, que era o índio, imagina-se, um bloquício de quatro folhas fechadas, dobradas. Ele era vendido de mão em mão. E o Angelo Bustuí chegou a vir até Campinas para cobrar a assinatura. Ele era vendido de mão em mão e era vendido por assinatura, pelo correio. As pessoas pagavam a assinatura semestral, e recebiam o índio jornal em sua casa. Em Campinas, tinha alguns assinantes que não pagavam no dia. O Angelo Bustuí veio de trem do Rio de Janeiro até aqui para cobrar. Isso, inclusive, está escrito em um dos jornais que ele publicou, que a história era lá, escrita, que foi a aventura dele vir até Campinas. O Angelo Bustuí, ele tem um papel fundamental no estudo da história do Brasil dessa época. Não só... não só da imprensa, mas também dos fatos que aconteceram na época em que ele retratou. Além disso, tem toda a importância dele nas histórias de quadrinhos, na criação de uma sequência de imagens. e na época o Angelo Bustuí ele usava as páginas duplas. Então, quando a história em padrinho estava nas páginas centrais, ele vinha com a história do lado esquerdo até o lado direito e depois embaixo. então essa era a sequência. Ele não fazia como hoje que a gente pega uma página a da esquerda tirinhas a da direita tirinhas. Ele fazia uma coisa única e as pessoas estavam acostumadas até porque vocês tem que imaginar que na época não tinha estado em quadrinhos ele estava inventando aquilo. Então, o que tinha eram charges charges políticas que ele colocava junto os textos que estava ilustrado os textos que ele tinha escrito. para vocês terem uma ideia o Ângelo Agostini ele foi na guerra de Canudos. Ele foi acompanhar as sagas e as torres conselheiros ao vivo a polícia e o exército brasileiro cercando Canudos no sertão protestivo e o Ângelo Agostini foi até lá para poder desenhar porque não tinha fotografia. Então, para vocês notarem como que é importante a imagem a ilustração na preservação da memória na preservação da notícia e na vinculação dessa notícia ao público. Uma outra coisa que é muito interessante é a gente pensar o seguinte se não fosse o Ângelo Agostini essa exposição possivelmente não estaria acontecendo aqui. Possivelmente a forma de se ilustrar fosse até outra porque esse trabalho nosso ele decorre fundamentalmente do trabalho do Ângelo Agostini e de outras pessoas que popularizaram a arte da ilustração. Também voltando ao passado imaginem que nessa época a arte ela era uma felicidade para poucos porque os museus eram poucos tinham poucas obras de arte lá dentro e as pessoas realmente não iam não tinham esse acesso que hoje a gente tem. A gente tem aqui um museu de arte contemporânea que traz exposições sistematicamente e a população tem condição de acompanhar o que está se falando de arte na cidade. As exposições aqui da Gibiteca de Campinas que traz cartuns e quadrinhos dos tempos de hoje para o público ver. Apesar de nessa exposição a gente ter personagens antigos como Capitão Sete que não deve ser do tempo principalmente de vocês aí porque é do tempo da novela de rádio o Capitão Sete começou em novela de rádio foi para a TV Pepe e Branco e depois ele foi para os quadrinhos e ele era da TV Record por isso chamava Capitão Sete era o número da TV Record em São Paulo. Apesar disso tem aqui a ilustração do Mário Cal para a exposição que é a turma da Mônica que tem toda a popularidade do Maurício de Souza não só pela turma da Mônica Jovem que realmente foi um boom de vendas hoje em dia a turma da Mônica Jovem tem por volta de 500 milhões centrais por mês vendidos. O Maurício de Souza hoje ele vende que é a parte que vocês talvez não tenham conseguido ouvir no comecinho do documentário se juntar o Walt Disney super heróis todos Marvel Super Homem Homem-Aranha DC se juntar todos os quadrinhos produzidos no Brasil não chega a metade do que o Maurício de Souza vende. Então realmente ele é um campeão de vendas. Infelizmente as bancas de jornal mudaram. Antigamente todos os quadrinhos eram vendidos em banco. Ziraldo chegou a ter Menino Maluquinho Patrícia ele chegou a ter três Juneta três revistas em quadrinhos em banco. Não vendia bem a editora era editora Globo acabaram cortando a produção dessas revistas. Então a pena porque o mercado de banca acaba ficando só com o Maurício de Souza. O que a gente queria ver eram todos os autores como já teve Laerte Angeli Revista Círculo que trazia quadrinhos de Luiz G Paulo Caruso Paulo Caruso que é do Roda Viva sabe de caricaturas então você vê o trabalho dessas pessoas todos os meses nas bancas de jornal. Hoje em dia por conta do mercado são dessas coisas que a gente não tem como explicar. Por que que as revistas em quadrinhos do Ziraldo não venderem? O Ziraldo é um dos maiores vendedores de livros do Brasil. Em qualquer Bienal você vê o Ziraldo autografando tem fila de 300 400 pessoas. Maurício de Souza é a mesma coisa. Por que que o Ziraldo não vendeu? Fala Margarete falou que o Ziraldo comentou isso numa reportagem de TV que a editora Globo acabou cortando os jubis dele ficar caro manter um estúdio produzindo desenhistas roteiristas artiginalistas produzindo todo mês as três revistas que o Ziraldo produzia. É mais barato comprar a Luluzinha que as pessoas conhecem faz sucesso mesmo que não venda muito bem ainda assim vem barato pro Brasil porque uma história em quadrinhos que já foi publicada nos Estados Unidos na França na Inglaterra tá aqui pro Brasil se vender por sei lá pra vocês terem uma ideia um jornal como a Folha de São Paulo paga um salário mínimo salário mínimo quanto tá? 700 788 788 788 então por 788 reais por mês um jornal compra as tiras do radar horrível do Recruta Zero do Garfield e publica é o equivalente a um salário mínimo quando o desenhista brasileiro vai vender pra mesma Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo oferece pro Fernando Gonçalves que faz o Nickel Nausea 788 reais pra fazer a tira todos os dias claro que ele reclama né não é o preço da minha tira é muito mais alto que isso só que o Zornal argumenta que se ele não vender por esse preço às vezes ele até fazia um acordo eu publiquei essas tiras do Tatumem no o Correio Popular e a gente recebeu um pouco mais seria o equivalente hoje a uns mil reais mil reais por mês então você faz 30 tiras não pode falhar se você falhar o editor pode até cortar o contrato com você então uma tira dá mais trabalho do que uma charge pra vocês terem uma ideia numa charge eu copro de 120 a 180 reais numa charge numa tira pra ficar mais fácil a gente calcular o que é bom de matemática aqui mil reais dividido por 30 quanto dá se fosse 30 reais daria 900 então vai ser 30 e pouquinho então olha só pra fazer uma tira um desenho de quadrinhos recebe 30 e poucos reais pra fazer uma charge que dá menos trabalho mais rápida você pode cobrar entre 120 e 180 então é uma desproporção muito grande só que os jornais tem esse argumento que a Margareth falou eu compro Garfield eu compro as tiras da Disney por um salário mínimo que aí deve dar o que uns 300 dólares né por aí 280 200 dólares é o que ou menos é o que eles pagam pra distribuidora de tiras nos Estados Unidos no sindicato então realmente fica difícil e a gente pra viver de quadrinhos tem que suar camisa hoje eu tenho eu parei com as tiras do correio então o meu o meu ganha-pão são as charges políticas eu trabalho pra três sindicatos de quadrinhos Sindipetro Sindário que é o pessoal da Sanasa e o Cinergia que é o pessoal da CPFL esse é o meu trabalho básico eu produzo charges editoriais e charges específicas de cada categoria eu faço quadrinhos pra editora escala lá de São Paulo aí eu faço adaptações de literatura eu adaptei long shot eu desenhei memórias dos sargentos de milícias e o ateneu e agora eu tô aí enroscado com a Ilíada do Homero sabe eu não trabalhava esses trabalhos eles são demorados o Dom Quixote eu levei um ano pra fazer até porque eu tinha esse meu trabalho diário de charges caricaturas então eu não podia ocupar todo o meu tempo com os quadrinhos e eu tinha a tira do jornal que aí era sagrado eu não podia falhar então hoje em dia o desenhista de quadrinhos ele molda a forma dele de atuar de acordo com o que o mercado tá oferecendo se alguém chama ele pra fazer um álbum como esse pra uma editora você recebe pra fazer além disso você tem os 10% do direito autoral esse é o melhor contrato tem editoras que não oferecem isso chamam um desenhista o roteirista e fala olha eu te dou um adiantamento mas você só vai receber os 10% só que é complicado porque imagine só os livros hoje tem tiragens menores do que há 10, 15, 20 anos atrás assim como os quadrinhos também você faz um livro com 3 mil exemplares esse livro vende a metade da tiragem 1.500 o livro custa 40 reais o desenhista e o roteirista vão ganhar 10% do preço de capa quando você recebe aquele adiantamento a editora vai vendendo e passou assim um ano eles te falam olha você ainda tá devendo pra editora então esse é o pior contrato que existe então o desenhista trabalha de graça pra receber 10% do que ele vai do que a editora vai receber pela venda dos livros agora vamos pensar o seguinte Paulo Coelho quando uma editora oferece pro Paulo Coelho 10% nem é 10% porque com ele o percentual é mais alto o Paulo Coelho ele vende só que no Brasil primeira edição 500 mil exemplares com as impressões segunda edição terceira edição aqui no Brasil ele chega a vender um milhão de exemplares vende esse mesmo número ou mais no Japão na Europa 10% disso é muito dinheiro ou 15 20 o que ele consegue negociar já quando você faz uma tiragem de 3 mil 2 mil isso não é nada então no meu caso a editora Scala me paga é um percentual por página que hoje está por volta de 150 a 160 reais além desses 160 reais eles pagam os 10% do direito autoral aí a coisa fica um pouco melhor eu tinha chamado aqui hoje além do arte para falar do documentário eu tinha chamado Cláudio Martini mas por conta da chuva ele acabou não podendo vir Cláudio Martini ele é o dono da editora Zarapatana que é uma editora aqui de Campinas especializada em histórias em quadrinhos ele publica bastante bastante nomes do quadrinho nacional e alguns do quadrinho internacional como o argentino Liniers aquele que é famoso como é que chama a tira dele você sabe alguém sabe aqui ele publicou na Folha uma época é o Macanuto Macanuto do Liniers então esse é o álbum que mais vende da editora Zarapatana e aí uma outra coisa interessante a gente imaginar Angelo Agostini 146 anos atrás não imaginava que isso tudo ia dar onde deu ele estava só arrumando um jeito de deixar o jornal dele mais criativo mais atraente mais agradável que as pessoas quisessem realmente ver e eu acho que hoje se o Angelo Agostini aparecesse aqui e visse vocês nessa palestra que já é uma coisa muito interessante naquela época não tinha palestra o Angelo Agostini trabalhava vendia o jornal corria para um lado corria para o outro ia para Canudos ia para para o sul do Brasil cobrir a matéria ele inclusive chegou aí para a Europa ia ter alguma coisa lá no museu do Louvre em Paris ele foi lá desenhou o museu então vocês imaginam isso é uma coisa muito louca imagina hoje em dia o cara manda uma foto lá da França essa foto vem pela internet é publicada no jornal na internet no site numa edição numa edição em PDF naquela época ele tinha que ir até a França para fazer um desenho claro que ele não é só isso ele arrumava outras coisas para fazer ia fazer contato com outros cartunistas da França mas a vida naquela época era muito difícil e mesmo assim outro detalhe é que o Angelo Agostini ele não desenhava em folhas de papel como a gente faz hoje ele usava pedra ele desenhava em pedras porque ele fazia usava o processo de litogradura ele desenhava com um crayon igual desses que a mulher usa para pintar o delineador pintar o olho ele usava um lápis dermatográfico desenhava fazia o sombreado colocava um produto nessa pedra fazia uma impressão disso e quando ele imprimia sei lá 200 cópias para o jornalzinho ele pegava essa pedra e às vezes ele apagava para fazer uma outra algumas dessas pedras ficaram até hoje esse professor Fein que apareceu no final do documentário era o professor da USP ele tinha duas pedras dessas são valiosíssimas são peças de museu e aí eu imagino era meio Fred Flintstone aquela coisa de desenho de escrever o jornal na pedra é a idade da pedra e eu imaginei também a mulher do Ângelo Agostinho ele na casa dele com aquela filha de pedras os desenhos e ela falando Ângelo resolve tira isso para aqui está me atrapalhando não dá desse jeito não dá a gente vai ter que mudar para uma casa maior então hoje em dia está tudo mais fácil tem gente que desenha direto no computador usando programas como Photoshop CorelDRAW Tracer muita gente já nem usa papel eu ainda uso faço no papel escaneio pinto no computador essa parte de finalização eu faço no computador mas eu ainda desenho no papel se vocês tiverem alguma pergunta vocês já ficam aí apostos o que você acha importante falar eu tenho uma pergunta para o Arte vamos inaugurar essa sessão de perguntas Arte é como você se sentiu produzindo um documentário nos dias de hoje com um quadrinho do jeito que está ganhando as livrarias edições independentes das gráficas de novel os especiais falando de um cara que criou tudo isso uma parada importante pelo fazer um filme como esse uma coisa legal primeiro foi questões históricas de ninguém quase nunca quase ninguém ouviu falar sobre Angelo Agostini as pessoas como vocês viram no começo não sei não não você que é Turma da Mônica Ziraldo não conhece de onde começou e tem muito cara que não necessariamente se espelhando no Angelo Agostini mas está ali batalhando pelo quadrinho fazendo suas ilustrações fazendo suas charges isso é isso para mim é sensacional e o filme em si é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer você ter um diretor nas suas forças só que ele diz vai faz o que você quer eu te dou toda a liberdade criativa e me mostra depois o que aconteceu quando eu fui apresentar o primeiro corte desse filme para o Bira eu pensei é mais um registro de época assim como você vem livro de história você vem documentário você vem qualquer tipo de coisa todo mundo faz documentário de tudo mas ninguém fez um documentário até agora sobre quadrinho principalmente quadrinho nacional independente esse é o caso e é basicamente tudo isso aí como é que se chama Vitor então Vitor eu tenho assim eu sou bagunceiro então os meus arquivos eu tenho pode vai lá e pega o vídeo é assim a gente quer fazer uma exposição sei lá sobre Transformers vira do desencontro a gente quer fazer uma exposição sobre Ghostbusters do desencontro a gente quer fazer uma exposição sobre Trapalhões Trapalhões do desencontro então vira todas as exposições tudo qualquer coisa você queira fazer tem um desenho pronto a gente precisa brigar com ele e falar vira faz um novo eu quero ter uma arte nova sua então o material que ele tem guardado é fantástico é nem difícil ele conseguir achar não tem um tempo para ele achar mas quando ele acha ele tem coisas guardadas assim do arco da velha às vezes ele traz um desenho de 84 entendeu chegar no estúdio dele é maravilhoso então assim ele tem um acervo grande enorme bonito só é difícil fazer ele conseguir achar as coisas lá é tudo verdade e eu tenho também uma coleção grande de quadrinhos tanto que minha mulher depois de alguns anos mais ou menos aquela situação que eu falei para vocês do Angelo Agostini ela sugeriu que a gente alugasse um apartamento então eu tenho um apartamento lotado de quadrinhos de livros de arte de filmes de discos e CDs então eu sou colecionador mesmo e por onde eu vou principalmente os quadrinhos eu fui para a Coreia do Sul fui para a Argélia eu trouxe quadrinhos desses lugares claro que o quadrinho coreano é difícil é impossível de se ler está escrito em coreano mas e tem uma coisa difícil ainda no caso dos orientais porque o nome dos artistas está escrito em ideograma da língua e fica difícil você saber quem é o desenhista quando eu fui para a Coreia eu anotava o nome de cada desenhista no livro então eu sabia que era aquele porque ele estava no catálogo eu também estava com caracteres ocidentais então eu podia falar o nome do cara e aí sobre a Coreia tem uma história bem interessante não sei se vocês sabem mas o livro mais popular da Coreia não coreano é Meu Pé de Naranja Lima é incrível mas é esse livro que é do José Amaldo de Vasconcelos ele já foi lido por três gerações de coreanos eu conheci o Mr. Lee Hee que é um 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 quadrinista é um mestre é um veterano ele tem 65 anos ele fez o Meu Pé de Naranja Lima em Mangua que é o quadrinho coreano e por isso que a minha surpresa quando eu conheci ele em 2005 ele me falou o que tinha feito eu não tinha visto e eu falei mas que coisa louca Meu Pé de Naranja Lima em quadrinhos aqui na Coreia eu falei ué ele falou mas eu só fiz porque é um livro muito famoso aqui todo mundo conhece crianças estão lendo agora foi uma surpresa até porque eu pensava assim que estrangeiro ia ser Paulo Correio né que é os escritores brasileiros é o que mais vende em qualquer lugar do mundo aí ele me deu na segunda vez que eu fui pra Coreia ele me deu um exemplar desse livro que eu comecei a fazer uma campanha pra que ele fosse publicado aqui no Brasil e tem problemas porque Meu Pé de Naranja Lima Zé Mauro Vasconcelos morreu e não deixou descendentes ele não casou não teve filhos e não não tinha irmã nem irmão quando isso acontece os direitos autorais do livro ficam com a última editora que publicou no caso A Melhoramentos A Melhoramentos é uma editora que foi diminuindo é uma editora de família o pai passou pro filho tem alguns tios que estão na editora eles não lançam quase mais nada de novo e eles não tem interesse em relançar o Meu Pé de Laranja Lima enquanto isso na Coreia ele é lançado todo ano já são três gerações que leem esse livro então é um livro de cabeceira e eu perguntei pra eles por que que eles gostaram de Meu Pé de Laranja Lima e eles falaram que primeiro tem uma história de vida dramática e a Coreia tem essa história porque foi invadida pelo Japão foi invadida pela China a Coreia viveu em guerra durante muito tempo quando o Japão invadiu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial os coreanos foram proibidos de falar coreano quando um coreano era feco falando coreano na rua eles eram levados até uma praça e levavam uma surra de bambu porque todos tiveram que aprender a falar japonês e todos falavam tanto que eu conheci uma coreana mãe de uma avó de uma amiga da minha filha e ela falava japonês ela sabia falar japonês ela não falava de raiva e ela veio pro Brasil e não conseguiu aprender o português então ela até hoje fala só coreano a filha dela fala português coreano e é isso mas assim é uma coisa interessantíssima porque tem esse lado cultural do outro lado do planeta e essas coisas estão todas lá da minha coleção então tem quadrinho argentino quadrinho inglês quadrinho francês belga por onde eu fui andando e pelo mundo quando me convidavam até os lugares eu vinha com aquelas malas carregadas dando problema na alfândega tive que abrir teve uma vez que eu cheguei com a mala estava tão pesada que o cara da alfândega quando ele pegou ele falou o que você estava carregando aqui falei que livro jibi revista o cara falou abre aí eu abri começou a mexer não sei se deve ter pensado que estava levando um corpo ali dentro sei lá o que é pesado e aí o cara olhou viu o que era mesmo e ele falou é papel pesa eu falei como pesa como pesa então é isso os meus desenhos eu tenho um quadrinho que eu fiz com 11 anos tudo guardado lá nos arquivos só que eu estou uma bagunça por exemplo o tatu menos eu fiz 3 anos de tira diário está tudo misturado com o charge que eu fiz na época então assim eu precisava sentar um bom tempo acho que aí uns 2, 3 meses né colocar tudo em ordem separar charge de caricatura e e estamos organizados mesmo porque assim eu tenho os arquivos tenho as pastas eu não tenho tempo de fazer isso eu tenho que escolher ou eu desenho ou arrumo alguém mais tem alguma coisa curiosidade olha eu tenho 52 anos vou fazer 52 é 33 de carreira como eu falei fui desenhista dos tribos dos trapalhões fui desenhista de sindicato em São Paulo fui desenhista do jornal Retrato do Brasil foi uma coleção inclusive a Suzy deve estar aqui né Suzy essa é uma coleção fantástica foi produzida no final dos anos 80 aliás no começo dos anos 80 eu fui chefe do jornal em 83 e essa coleção ela saiu em banca de jornal na época com o trabalho do Ziral do Jaime Leão vários cartunistas que eram do Pasquim e então eu sempre eu fui eu trabalhei com desenho animado também aquela série do Bom de Boca quem já viu aqui o Bom de Boca do Cepacol fala eu sou bom bom de boca vá ao dentista regularmente e use o Cepacol diariamente não estou recebendo dinheiro do Cepacol isso aqui não é propaganda mas é um desenho animado ele não no YouTube vocês encontram eu tenho 25 anos e tenho agora 12 anos de carreira desde que eu comecei a fazer experimentação que são e atualmente eu trabalho com áudio vídeo essas coisas sou músico ganho mal estou fazendo um disco e virei universitário e e já se eu tivesse fazer um pouquinho com a fita e a fita como que você chama? Letícia Bom, Letícia primeira dica que eu te dou é procurar um curso de desenho eu dou aula na Pandora fica aqui do lado a Pandora que é um dos organizadores da semana do quadrinho nacional eu estou aqui com a Árgia Biteca e o Fabiano Carrier lá na Pandora você vai poder escolher que tipo de curso você quer fazer em qualquer escola é assim escolha em quadrinhos ilustração caricatura quadrinho sério ou quadrinho humorístico eu acho que a primeira coisa é você pensar o que mais te agrada o que você gosta de ler fala pra mim o que você gosta de ler você é eclética joia eu sou assim também se você for um dia lá no meu estúdio ou você também vocês vão ver que eu tenho gibi de criança infantil gibi da Xuxa eu tenho gibi do Sérgio Malandro eu tenho teve uma época que inventaram de fazer gibi de todo mundo até o Faustão teve gibi até o Faustão Faustão não sei se eu tenho porque nessa época eu não gostava muito do Faustão tem Leandro Leonardo dupla sertaneja tem gibi e todos esses gibis como o Seninha também era um personagem infantil eu tenho gibi de terror eu tenho gibi de super herói compro super herói até hoje minha filha tinha 5 anos agora ela está com 15 com 5 anos ela me chamou um dia e falou pai você é o único pai que eu conheço que compra gibi até hoje nenhum pai compra gibi e outra coisa que ela falou também ela falou pai você é muito louco aí eu falei isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim isso é boa né claro então tá bom então essa minha filha ela me ajudou a pintar um tatuamento uma época ela tinha 10 anos eu pagava 10% da minha miséria lá eu pagava 10% pra ela ela pintava o agosto e o oeste aquele gibis você também o gibis do tex olha aí uma boa uma boa conexão que você tem nossa eu amo eu ia atrás de bando em bando a gente o tex que eu me fiz e é incrível como tem tex agora né saiu 5 por mês só fui atrás do tex ali a gente eu falava cidade de queim olha aí que legal eu coleciono eu amo eu também eu gosto do tex porque o tex é assim existe aquele faroeste que é um faroeste sério então é o mocinho o bandido aquela história de sempre assaltou um banco fugiu de uma cidade pra outra o xerife foi atrás aí o tex ele tem humor porque tem o camelo velho né que é o amigo do tex como que ele chama eu esqueci agora tem um branco o camelo velho né o camelo velho que ele xinga o tempo todo então o tex é aquele é aquele mocinho de faroeste que ele gosta de dormir ao relento ele gosta das aventuras ele sai sem ir à lindeira sem ligar pra nada ele vai pra frente e o camelo velho que é o tá quase vindo tá quase vindo é o tex e o carson carson mas tem um primeiro nome que eu ainda não lembrei kit carson kit carson e tex é que eu falei eu também eu não acho o meu eu também eu tô assim então olha só o kit carson ele xinga o tempo todo ele fala tex você é um desalmado você me faz eu tô velho você me faz são dois ranjos você me faz andar nesse cavalo oito horas seguidas eu tô querendo um bife eu tô querendo um bife de meio metro por perto de batata frita e um chope e você me faz andar aqui pelo deserto e ele reclama xinga xinga não palavrões mas aqueles xingamentos do povo lá do velho oeste e o tex realmente ele vai pra tudo que é situação difícil e o kit carson vai junto então eu adoro isso adoro essas coisas e tanto que tem um blog aí eu vou contar uma historinha aqui mais uma pra vocês é que é outro outro defeito meu né ricardo eu adoro juntar histórias como disse o ricardo uma vez eu sou o homem window eu vou abrindo janelas janela 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 bom eu gostava tanto do tex quando o tex completou 60 anos no Brasil eu fiz um cartum em homenagem ao tex que eu sou desocupado como fala minha mulher ela fala filha você é muito desocupado você fica inventando coisa pra fazer como se ela não tivesse um monte de coisa né as chais do sindicato os quadrinhos se inventa coisa então eu vi lá que o tex ia completar 60 anos no Brasil falei eu vou fazer uma homenagem e desenhei um cartum uma caricatura do tex no meu traço mas desenhei lá tudo da piada e mandei pra editora mitos que é quem publica o tex no Brasil a editora mitos mostrou esse meu desenho pra um português que é o Zé Carlos Benfica que é responsável pelo blog do tex que é uma dita que eu vou te dar aqui o blog do tex ele é um blog não é feito por profissional da área não é quadrinista mas é um engenheiro em português que é funk nem você que tem tudo que coleciona e começou a ir pra Itália nos festivais de quadrinhos pra pegar originais autografados dos desenhistas do tex os grandes nomes aí esse quando esse português soube que eu tinha feito essa homenagem olha que interessante poucos cartunistas gostam de faroeste o que eu percebo é que quem gosta de faroeste é quem já tem essa tradição como você ler faroeste é muito tempo você lê há bastante tempo né então é uma coisa que você é você manteve até hoje ó 1980 já são 35 anos bastante tempo e aí quando eu fiz esse desenho o pessoal pediu pra eu mandar um depoimento porque que eu gostava do tex aí eu expliquei escrevi um texto e eu mandei esse português pediu pra eu usar no blog e o blog dele não tinha muitos acessos era um blog assim que era mais pros fãs do Brasil e de Portugal e ele colocava lá entrevista ele entrevistava um ou outro desenhista italiano lá da Bonelli na Itália quando eu fiz esse cartoon eu escrevi o depoimento mandei pra ele o Franco de Rosa que é um editor quadrinhista brasileiro também um cara assim de muito tempo de carreira apareceu no documentário do Angelo Agostini aquele grisalinho cabelo branco ele resolveu fazer uma exposição do tex no Brasil e chamou Shimamoto chamou vários desenhistas famosos assim que é enorme mesmo pra fazerem releituras do tex aí fizeram a exposição e esse português entrou em contato comigo e falou Bira eu queria te fazer uma proposta você não quer desenhar uma caricatura dos entrevistados do mês que eu faço lá da Bonelli editora eu pego a entrevista eu te mando ele falou não tem como te mandar a tradução porque a entrevista era feita italiana o tradutor do tex aqui no Brasil Júlio Schneider traduzia para o português e ele publicava no blog então se você fizer a caricatura eu publico a entrevista junto com a sua caricatura e eu topei isso tem 3 ou 4 anos todo mês tem uma caricatura minha no blog do tex e aí aconteceu o seguinte com a coisa da caricatura foi meio popularizando no meio dos desenhos de quadrinhos o pessoal começou a acompanhar e o blog começou a bombar de visitas de áreas as pessoas lendo as entrevistas comentando e o Bonelli na Itália começou a chamar o português para ir lá para a Itália para conhecer os roteiristas e desenhos e aí passou um tempo ele falou pira eu fui lá e ele chega lá o Tibitelli faz uma original dade presente para ele e ele tem uma coleção gigante de originais e um dia o Bonelli chamou o Zé Carlos o português e falou Zé você está me criando um problema aqui na Bonelli ele falou por que? eu disse olha está uma briga porque os desenhistas querem dar entrevista para você para ganhar a caricatura do Bira e aí está um Deus nos acuda porque eu tenho gente aqui que não pode pagar para dar entrevista para você porque eles têm que fazer uma história de 130, 140 140 páginas e aí você está me criando um problema aqui a partir de agora eu vou decidir quem vai dar entrevista para você então o Bonelli que já falecido ele olhava o desenhista que estava mais desocupado pegava o cara e falava para o mês que vem você vai dar entrevista para o blog lá de Portugal e aí ele falou isso não, o pessoal fica teve gente teve um desenhista que deu uma entrevista para o jornal da Alemanha e ele mandou a minha caricatura para ilustrar a matéria ao invés de mandar foto mandou a caricatura isso é uma coisa assim que eu faço de graça quando o português me convidou ele disse para mim ele falou olha, eu sou um fã eu sou um engenheiro não ganho nada com o blog se você topar fazer de graça vai ser eu topei claro porque é a coisa do fã eu sou fã e aí então para você também essa dica ela é preciosa às vezes você entra num projeto que você não tem remuneração isso pode ser ou não vantajoso você tem que medir se não for vantajoso você não passa mas às vezes vale a pena para você promover o seu trabalho não estou falando que deve trabalhar de graça mas quando como num caso desse um blog que não tem fins lucrativos o cara não está ganhando dinheiro com a comercialização de nada ali para mim não custa fazer uma caricatura por mês eu adoro adoro os quadrinhos da boneira comecei a conhecer um monte de desenhos também eu faço namoro se eu vejo que é um site que aí já tem anunciante aí muda de figura aí você já tem que negociar falar então bom vou cobrar tanto ou vou querer uma propaganda minha e aí você vai negociando ele tinha falado de quando ele foi para a Coreia quando a gente estava filmando um documentário na parte disso nas cenas de São Paulo a gente foi parar no centro cultural Brasil-Coreia e estava rolando uma rodada de negociação de editora coreana com a editora brasileira obviamente o Bira estava na roda e eu fui junto aí o cara assim jantarzão com comida tipicamente coreana eu dei no pé fui comer uma pastelaria boa pra cacete lá perto aí a gente volta está ele e uma menina de uma agência lá a gente troca a ideia com a doutora coisa e tal aí eu entro na roda e ficou uma conversa trilingue eu trocando ideia com a mina com o Bira em português o Bira falando inglês lento pra cacete com a mina também eu complementando ele falando em velocidade boa aí do nada a tradutora falando vocês já viram que ele é acelerado ela sabe e a tradutora falando coreano com a mina e ficou nessa coreano, português e inglês acho que umas duas horas ligou pra cacete e tomando cerveja o que eu ia falar que a gente tem em comum é que eu faço todo tipo de quadrinhos eu fiz um quadrinho até com o pessoal da Pandora Ricardo Quintana o Jânio a gente fez o quadrinho da Magic Paula então é uma Magic Paulinha foi um personagem infantil que a gente desenvolveu pra Petrobras e pra aquela ONG que ela tem que é Passa de Mágica ali era um quadrinho tipicamente infantil então a Magic Paulinha tinha traços como personagens do Ziraldo Maldício Souza paralelo a isso eu fazia quadrinhos pra revista Front que a a Susie tem aqui Susie? Susie? você tem Front aqui da Via Létrica? acho que tem não tem precisamos arrumar isso essa revista Front ela é muito interessante porque ela foi um retrato dos quadrinhistas brasileiros no final da década de 90 e começo dos anos 2000 ali você tem quadrinhos do Spaca Oswaldo Pavanelli Marcelo de Salete eu você tem quadrinhos do sul ao norte do Brasil e em cada front ela tinha um tema era uma revista temática cada história eu fazia um traço diferente que eu queria experimentar eu não tinha que repetir assim eu tava meio não sei você fica meio descontente quando você faz um desenho sempre igual sempre igual eu não sou assim não é uma crítica conheço pessoas que tem um trabalho sistematicamente igual eu toco mas eu eu queria inventar então uma uma história eu fiz só a lápis a outra eu fiz com o manquinho a outra eu fiz com a guarda não sei o que que é isso o ponto que eu queria chegar é que tem desenhos ali que eu cheguei a fazer quase em desenho acadêmico que não é a minha cara como eu faço charge, cartoon caricatura normalmente o meu desenho até dos personagens é aquele boneco narigudo é uma coisa meio natural e eu fiz uma história sobre a Grécia que eu fiz em traço mais sei lá uma coisa que lembra um pouco o quadrinho alternativo americano inglês então essa liberdade eu acho que é legal a gente se dá e você pode acabar fazendo vários tipos de história então uma vez o amigo também Moretti me ligou e falou Vida você conhece alguém que faça quadrinhos igual o Frank Miller eu falei eu eu não faço como o Frank Miller mas eu falei eu toco o desafio eu falei eu não vou copiar eu não quero fazer não, não, não não precisa ser igual a gente queria aquela pegada luz e sombra estilo Sin City eu fiz só que eu usei Ashura que eu gosto de Ashura e aí eu não queria também ficar copiando o Frank Miller mas eu fiz um desenho acadêmico teve gente que olhou e falou Vida isso não parece seu então isso eu acho que é legal é a gente surpreender o leitor e a gente mesmo o que você acha disso Aníbal tá isso pessoal eu acho que a gente já falou bastante se ninguém tiver mais perguntas a gente pode encerrar aqui ninguém tem? então eu agradeço a presença de vocês agradeço a Gibiteca biblioteca aqui de Campinas a Suze Elias o Fabiano Carneiro o Ricardo Quintana da Pandora que propiciaram essa série de exposições que estão acontecendo não só aqui mas nas outras bibliotecas na Pandora e e essa série de palestras que realmente é a gente conseguiu pelo menos enfocar quatro temas que são bem interessantes e é isso obrigado fiquem atentos pro ano que vem vocês votarem no prêmio Ângelo Agostinho porque essa premiação é a única em que o público pode votar os leitores e você não precisa votar em tudo são onze categorias tem lá melhor desenhista melhor roteirista mestres se você não quiser votar em melhor desenhista só nos mestres por exemplo Dag Lemos o mestre do quadrinho nacional aqui em Campinas que ele já criou como mestre ele desenvolveu um trabalho fantástico nos anos 60 e 70 teve escola aqui em Campinas formou muita gente teve muitos desenhos que passou lá pelo Dag Lemos é uma pessoa que você lembra e fala puxa posso votar nele no Dag Lemos não pode mais porque já ganhou como mestre então os mestres já ganham uma vez mas Ziral o Sousa também já ganhado mas é isso espero que ano que vem vocês procurem o link para votar vocês entram na internet votem porque o principal é que o público escolha os premiados para isso não tem idade não tem sexo só o detalhe tem que ser padrinista nacional pode até ser estrangeiro que mora no Brasil é o caso do Zala o Zala Rodolfo Zala grande mestre do quadrinho de terror ele mora no Brasil já há 60 anos publica quadrinhos aqui então ele é um padrinista nacional não é brasileiro mas faz quadrinho nacional então obrigado a todos uma boa semana Obrigado Obrigado.